Você provavelmente nunca viu a situação que eu vou mostrar esse vídeo, então eu vou revelar agora o vídeo. Mas quem? Olha, eu tô ficando clara, porque eu vou revelar a Jota de Santos, a Jota de São Paulo da minha loja, e sério, a Jota de São Paulo da minha loja, e sério, a Jota de São Paulo da minha loja, e isso não vem pra mim, mas eu vou revelar agora o vídeo, de 20% até o The Field, até o The Field, por toda a pessoa na caixa de vídeo. Então, depois de acabar, desculpa a gente vir na loja e vão lá também ficar com o vídeo, e vai ficar com a porta de novo, porque, tipo assim, estamos sonhando assim, então vamos passar aqui, né gente? Ai, se eu adorber, se eu cair, eu vou até que eu vá logo e estampa. Calma, calma, calma.